A Polícia Civil já está no caso para investigar um assalto contra esta residência, localizada na rua Rio Jacutinga, no Jardim Oasis. Foi por volta das nove horas da noite de ontem, quando dois homens armados mantiveram um casal presos em um dos quartos. Segundo a PM, os marginais roubaram joias, eletrônicos e seis mil reais em dinheiro. Na fuga, os bandidos utilizaram um veículo importado Audi A3 Preto, que ainda não foi localizado pela polícia. A família foi abordada no momento em que estava chegando a residência por duas pessoas, armadas com armas de fogo, acabaram adentrando a residência e recolheram tudo aquilo que eles puderam, colocaram no interior do veículo da família um Audi A3, e se evadiram em seguida. Ainda não temos nenhuma informação com relação à localização desse veículo. Os bandidos audaciosos invadiram a casa, renderam o casal, e não tem medo não, né? Entram, cometem um pânico ali na família, e se arriscam a serem presos pela polícia na sequência depois. Exato, eles por todo o tempo mantiveram ali as pessoas ali da família sob a mira da arma de fogo, enquanto recolhiam ali diversos objetos, vários eletrônicos da residência também, e também uma quantia em dinheiro, e se evadiram com o veículo da família que ainda não foi localizado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho